Você tem dificuldade em passar um viés elástico com perfeição usando a galoneira? Se sim, eu vou te mostrar agora. A gente, né, pra elastizar uma calcinha total, igual vou fazer aqui, né, por certo a gente vai começar em uma das costuras, né, em um dos cantos aqui da costura. Vou começar por esse, jogando aqui um centímetro mais ou menos antes da costura, pra depois eu fazer o trespass, né, e eu sempre vou jogando pra cá, né, pro meu lado direito, não tanto pra não embolar, porque se eu deixar retinho pode ser que vai sair fora, né, e aqui eu sigo costurando e sempre jogando um pouco pro meu lado direito. E aqui chegando ao final, eu vou cortar, né, total essa sobra, né, deixar aqui toda essa ponta cortada, zerada, e aqui eu vou fazer esse trespasse de um centímetro, pra depois eu apenas fazer o acabamento com o laço. Então aqui eu vou observar, né, pra poder não sair fora, chegando ao final. Vou devagarzinho pra você ver, empurrar um pouquinho pra dentro, um pouquinho mais, né, porque eu vou passar uma costura de elástico em cima do outro. Chegando ao final, quando eu vi que já trespassou, eu vou jogar a minha, aí eu jogo minha peça pro lado esquerdo. E aqui eu vou puxar, esticar, pra me cortar total a sobra do elástico. E aqui mesmo sobrando essa beiradinha, eu ainda finalizo aqui com a tesoura. E aqui, se eu quiser, eu faço um acabamento só ou não. Eu posso aqui só fazer o acabamento ou fazer o acabamento e colocar o lacinho, né, aqui está a minha calcinha elastizada usando a galoneira.